Vem aí, com vocês, arrastando as multidões, o picão mais apaixonado do Brasil, Gério, o picão da roja. Gério, o picão do arroja. Vai ficar olhando ou vai levar, essa joia pra sua casa, olha boa ela que já foi demais, promete que tem. O picão do arroja. A menina de arroja do Vasco demais, promete que vai ser um bom rapaz, se ela é de zero, é de zero, vai, não volta nunca mais, não volta nunca mais. O picão é só, o picão do arroja, não volta nunca mais. Tá o tempo pra perceber que produções E saiu o vídeo a tua rocha, via na tua rocha É, que produções, vai ficar rolando pra levar Essa joia é vossa casa Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser bem você vai E não volta nunca mais E não volta nunca mais Agora se você não acha Olha só mais pra praça E você ganha de graça Vamos galera Ela que é praça Você ganha de graça E você ganha de graça Gênio O picão do arrocha O rapaz pode falar né Ao vivo e lá o de freita Ainda que me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava A pedido carinhoso que eu gostava Alô galera lá do feita Ao vivo Gênio picando a rocha Faz bicho produções e Caio Viana Produções Amor Muita gente não é segredo Que meu Que eu terminei recente E tô olhando o que eu aguento Esse ano é sempre é pendente Que ele se sente Mas eu vou sentir Vai passando o tempo Mas não passou Eu sei que lá na frente Terá já conhecido alguém O picão do arrocha O picão do arrocha Que mesmo tem presente Que tem no passado O meu passado Essa situação É uma forma de amor Mas eu te peço Me passa mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava A pedido carinhoso que eu gostava Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava A pedido carinhoso que eu gostava Tão difícil de esquecer Talicetes Um moral morar de Iels Como a rocha Aqui lagarta Galera de lagarta e Segipe Esse amor de novo a gente Que é assim que ela me chamava Que é assim que ela me chamava Uma pessoa no passado Essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso Que me faça mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso que eu gostava Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso que eu gostava Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Gerenho O picão do arrocha Ainda não me chame de bebê Depois facilita Desse jeito você vai bagunçar Com a minha vida Alô dono do bar Puxa uma monta Que gerinho vai se embriagar Alô dono do bar Alô dono do bar Traz cerveja pra minha mesa Alô dono do bar Alô dono do bar Alô dono do bar Ainda não me chame de bebê Eu não chame de bebê Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Sorriso, produções E fumo rocha Gerinho do arroz Sai pra machucar, machucar Depois facilita, desse jeito você vai bagunçar com a minha vida Alô dono do bar Hoje uma moda, que eu quero me embriagar Ponte mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz sachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Puxa uma moda, que eu quero me embriagar Ponte mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cerveja aqui pra mesa Valeu Lauro de Fecha, um abraço, um beijo pra Caio Mídia do Arrocha E Fabrício, pra os sons receber o estourado do Brasil Mais um Eric Gérinho, o picão do arrocha Amar, amei, gostar, gostei Mas agora ela não quer uma nada Era uma briga por cima da outra O moço não é da mais Era uma briga por cima da outra Com suas amigas só pra lá Amar, amar, amigas do guard, aula, não temerver, rei Sou amiga, pastel, aula, se paga Os sons السmeis do bail, calados pra ela Não precisa, rapaz, Deus doido Não dá mais, era uma briga por cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga por cima da outra Sai com a sua amiga pra lá e pra cá Convento com ela, não fica perdido Vive o evento, vive o mundo que me procura Convento com ela, não fica perdido Já com a sua amiga pra lá e pra cá Convento com ela, não fica perdido Só com a sua amiga pra lá e pra cá Tchau 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 Tchau